Olá amigo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui colhendo esses tomates aqui, ó Eu já mostrei essa hortinha aqui várias vezes aqui nesse canal Mas hoje eu vou estar fazendo a colheita de todos os frutos maduros Então eu vou colher desses pezinhos pequenos aqui, né? Aí tem aqueles outros lá, ó Vou estar colhendo tudo hoje, ó Os frutos maduros Vou estar colhendo tudo porque já está até passando do tempo já E tem uns que já pode estar começando até a se perder já Então tem bastante tomatinho, ó Esses aqui são cerejas, né? Já mostrei aqui no canal já Talvez vocês já tenham visto aqui bastante vezes essa hortinha Só que eu preciso colher, né? Porque tem alguns frutos que já pode estar se perdendo E também eu já falei aqui nesse canal que eu vou estar substituindo esses tomateiros, né? Porque a profissão deles está caindo bastante já Então eu vou estar substituindo E vou estar aqui hoje fazendo a colheita dos frutos maduros, né? Porque são frutos aí que dá para a gente aproveitar na cozinha, né? Então eu vou estar colhendo aqui, pessoal E peço a vocês aí que acompanhem a colheita, tá bom? Opa, tá lá Dando sequência aqui na colheita Esse aqui é um pouquinho grande, ó Olha o tamanho dele Tá colhendo aqui também Colher esse aqui também Colheita dos cerejinhas Vamos lá, gente, com a sequência da colheita aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha só, gente, a colheita de tomates. Então tá aqui, pessoal, o resultado da colheita de tomates, né? Deu bastante tomatinhos aqui, ó, tomate cereja e tomate italiano. Aí a horta tá lá agora, só com tomates verdes, né? E eu vou tá analisando aqui o que que eu vou substituir e o que que eu vou manter aqui, tá bom? E peço a vocês aí que vão acompanhando aí nos próximos vídeos. E peço também que se gostar desse vídeo aqui, que se inscreva nesse canal, dê um like, compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo.